Muito bem, queremos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, olhando para as notícias, olhando para o mundo hoje, olhando para o que está acontecendo na Síria, no Iraque, no avanço do Estado Islâmico, no avanço do islamismo, dos jihadistas radicais matando cristãos. Como Deus vê isso? Como vemos isso dentro da perspectiva da Palavra de Deus? Eu estava meditando no Salmo 66, este Salmo maravilhoso nos chama a buscar o Senhor de todo o coração, nos fala que Deus é o Deus que ouve a oração. Os últimos versículos dizem, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Mas o versículo 7 é um versículo maravilhoso que diz, Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as ações, não se exaltem os rebeldes. O nosso Deus, Ele governa eternamente. E Ele governa com o seu poder. Não tem nenhum momento que o Senhor diz para a terra, espera aí, eu volto já, fiquem aí me aguardando. Não. O Senhor governa eternamente, pelo seu poder. E diz aqui que os seus olhos vigiam as nações. Os olhos de Deus estão atentos ao que acontece na Coreia do Norte, no Laos, em Mianmar, no Vietnã, na Nigéria, no Níger, na Síria, no Iraque, na Rússia, na Crimeia. Deus, os seus olhos estão atentos. Deus sabe todas as coisas. E Ele diz, não se exaltem os rebeldes. É maravilhoso sabermos que temos um Deus que cuida de nós, que jamais perdeu o controle e que governa tudo com o seu poder. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa decorar este versículo e guardar esta verdade em seu coração. Deus te abençoe.